Olá a todos e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu não sou a Ana, que vocês conhecem. Hoje eu sou a professora Ana. E hoje eu vou ensinar a vocês muitas... Não sei se vocês são muitas... Algumas palavras no inglês que se parecem muito com o português. Só que tem um significado completamente diferente. Vamos começar. Actually, que se parece com atualmente. A-C-T-U-A-L-L-Y, só que na verdade não é atualmente. Atualmente em inglês é nowadays. N-O-W-A-T-A-Y-I-S. Muito bem, nossa segunda palavra é um verbo. To realize. R-E-A-L-I-Z. Quando você ouve essa palavra você pensa... Poxa, realizar uma ação fácil. Mas na verdade não. Essa também está na nossa lista. Então ela tem um significado diferente. Então o significado de to realize é, na verdade, perceber. E se você quiser falar, realizar alguma ação em inglês, você fala to perform an action. Ou to do something, to make something. Nossa próxima palavra é amass. Amass... Nossa, se parece muito com amassar, né? Mas na verdade é amassar é to crumple. Que seria T-O-C-R-U-M-P-L-E. E na verdade, amass significa incorporar algo. Porque massa em inglês é amass. É uma palavra que se parece com português e tem um significado que é de se esperar. Agora, nossa próxima palavra é ingenuity. Que se parece muito com ingenuidade. Mas na verdade, ingenuity significa criatividade. E se você quiser falar... Se você quiser falar que alguém é ingênuo, você fala que essa pessoa é naive ou guillable. E ingenuidade seria guillability. Ou naivety... Eu acho. Agora, as próximas são umas palavras mais facinhas. Que acho que todo mundo sabe. Que seria cart. Cart não é carta. É carrinho. E cart é leather. Agora, rope. Rope não é roupa. É corda. E se você quiser falar roupa, é cloth. Também tem cigar. Cigar se parece muito com cigarro. Mas na verdade, cigarro é cigarette. E cigar significa charuto. Também tem... Mayor. Mayor se parece com maior. Mas maior é bigger. E mayor é prefeito. Agora, essa próxima palavra é a minha favorita. Fabric. Fabric você pensa... Poxa, é fábrica. É só colocar um A, vira português. Mas, infelizmente, não é fábrica. Fabric é tecido. E fábrica é factory. Também tem collar, que é C-O-L-L-A-R. Só que não é colar. É gola da camisa. E se você quiser falar colar, é necklace. Agora, imagine que você entra em uma loja e... Na sua frente tem uma porta escrito PUSH. Daí, a gente vai lá, né? O que vem primeiro na nossa mente é... Puxar. Mas, na verdade, PUSH significa empurrar. Gente, isso é tão confuso. Quem que criou essa palavra... E daí criou a palavra em português, PUSHAR. PUSH em inglês. Agora também tem a palavra LUNCH, né? LUNCH. Nossa, é muito parecido com LUNCH, né? Mas, é parecido. Sobre comida também, LUNCH é almoço. Ai, finalmente, já é isso. Chegamos ao fim do vídeo. Gostaria de agradecer muito a todos por terem assistido. E lembrem-se, eu não sou a Ana. Eu sou a professora Ana. E espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Tchau!